E eu vou dar pra você agora a definição bem básica e objetiva do significado da palavra hipérbole. Hipérbole, queridos, nada mais é do que a afirmação exagerada em que se diz mais do que o significado literal do próprio texto. Eu vou repetir pra você gravar na sua mente. É uma afirmação exagerada em que se fala, se pronuncia, se diz mais do que o sentido literal. O que é hipérbole? Dá uma outra definição aí, mais simples, irmão bispo. Hipérbole é uma frase ou uma palavra que tem o seu objetivo em dar ênfase àquilo que ela está falando. Dá ênfase ao texto. Hipérbole tem como objetivo de dar ênfase à frase ou à palavra. Me dá mais uma outra definição pra abrir mais o meu entendimento. Meu querido, hipérbole é o exagero da ideia. Hipérbole é o exagero da expressão. E na Bíblia existe isso? Hipérbole existe sim. E nós vamos mostrar uns três versículos ou frases dentro da Bíblia, aonde nós identificamos esse tipo de interpretação. A hipérbole grave é esta palavra. Se ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui nessa palavra vermelha, passo do vídeo, escrito inscreva-se. Quando aparecer o sino cinza, clica também no sino. Se o conteúdo for interessante, clica aqui embaixo em compartilhar. Compartilha lá no seu perfil do Facebook ou em nenhuma outra rede social que por acaso você tenha. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Envia pra todos os seus contatos. E nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Esses vídeos têm conteúdos básicos. São pra pessoas que têm interesse em aprender junto comigo. Principalmente quem está iniciando. Vamos lá? Pega a sua Bíblia. Abra ela aí. No Evangelho de Cristo, escrito por Mateus Levi. No capítulo 23. Veja o que diz o versículo 24. No Evangelho de Cristo, escrito por Mateus. Está escrito assim, que os fariseus engoliriam ou engolem um camelo e engasgam com um mosquito. Jesus está direcionando a palavra aos fariseus. E afirmando que eles são capazes de engolir um camelo e no momento de engolir um mosquito, eles acabariam por se engasgar. Ou seja, um animal gigantesco daquele, eles teriam a facilidade de engolir. Mas no momento de engolir um mosquito, eles acabariam se engasgando. O que temos aqui? Temos uma hipérbole. Uma frase ou uma palavra empregada de maneira exagerada para expressar algum tipo de entendimento. Mas o texto está nos mostrando Jesus censurando os fariseus. Vocês conhecem bem a incredulidade dos fariseus acerca da doutrina de Cristo. Das palavras de Cristo. Do ensinamento de Cristo. E a própria hipocrisia dos fariseus. Amém? Deu para pegar aí uma hipérbole. Vamos continuar? Dentro do livro escrito por Mateus acerca de Cristo. Volte agora aí para o capítulo 19. E vamos meditar no versículo 24. E veja o que diz aí Mateus 19, 24. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Olha aí mais uma vez. A hipérbole se apresentando para nós. Mas o que será que esse texto quer falar? Será que um camelo pode passar realmente no fundo de uma agulha que nós usamos para costurar a roupa? Será? Nenhum sentido o texto está falando isso. Mas se nós formos usar esta linguagem, este tipo de interpretação, esta figura de retórica chamada hipérbole, você vai entender que há um exagero no texto. Na verdade, alguns teólogos costumam ensinar que o fundo de uma agulha era uma das portas de Jerusalém. Por sinal, uma das menores portas. E alguns teólogos costumam pregar que o texto estava apontando para esta porta e que era mais fácil um camelo ainda que se abaixasse conseguir passar por esta porta, segundo esses teólogos ou esses historiadores, do que um rico entrar no reino do céu. Na verdade, o texto está falando acerca da avareza, do amor às riquezas, do amor ao dinheiro, da idolatria aos bens materiais. Deu para eu pegar aí? Deu para entender aí? Então vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar? Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versículo 3. Volta mais aí, volta, 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 volta. Quando você chegar em Mateus 7, e você examinar o versículo 3, você vai ver que está escrito aí. Jesus está dizendo assim, que alguém deve primeiro tirar o ardoírio ou a trave do seu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do seu olho. O que nós temos aqui em Mateus 7, versículo 3? Uma outra hipérbole, ou uma outra frase ou palavra empregada de maneira exagerada. E tenta que é impossível você ter uma trave, você ter um pedaço de madeira enorme dentro do seu olho. É impossível. Mas o que esse texto realmente quer falar para nós? É um tipo de hipocrisia que se exige uma santidade ou um compromisso de outrem. O compromisso esse que você mesmo que está exigindo não exerce, não cumpre, não possui, não tem. E o texto está ensinando para nós que primeiro, ou seja, que a mudança que tanto queremos das pessoas tem que se iniciar em nós, tem que começar a partir de mim. Se eu quero amor, eu tenho que amar. Se eu quero que você ore, eu tenho que ser o primeiro a orar. Se eu quero que você se conserte, eu tenho que começar a dar exemplo. Se eu quero que você assuma um compromisso sério, eu tenho que ser o primeiro a cumprir com o compromisso. Na verdade, esse texto aponta para uma realidade, uma síndrome dos últimos dias. E a verdade é que muitas pessoas estão exigindo muito, cobrando muito, se doando, se dando, muito pouco, o mínimo possível. Então, eu tenho certeza que você tem aprendido, junto comigo e eu também estou aprendendo, junto com você, essa série de vídeos falando acerca de hermenêutica bíblica e algumas figuras de retórica, figuras de linguagem, onde Deus tem aberto o nosso entendimento através dos ensinamentos e o nome do Senhor tem sido glorificado. Observe outros tipos de hipérbole que às vezes nós ouvimos. Estou morrendo de cedo, morrendo de cedo, hipérbole. Já te falei mil vezes, hipérbole. Chorei um rio de lágrimas, hipérbole. Tudo isso são figuras de linguagem empregadas neste termo chamado hipérbole. E eu quero encerrar agradecendo os seus minutos que você passou aqui comigo. Tenho certeza que você agregou valor aos seus conhecimentos. Me ajuda, compartilha o vídeo, que eu tenho certeza que outras pessoas vão aprender também junto conosco. Quero agradecer a você por tudo, por você estar aqui no meu canal, por você assistir, por você deixar o seu joinha, o seu legal, o seu like aqui embaixo. Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.